Como vai? Vou comentar aqui as questões de interpretação de texto do exame de português da INSPER. Bom, as questões, boa parte delas envolveram entendimento de texto, no entendimento de texto foi exigido ao aluno a noção de contexto, a noção de implícitos, algumas questões também trabalharam a visão de mundo, o discurso das personagens, que envolveu também intertextualidade, nós tivemos também uma questão de funções da linguagem e uma questão que envolvia coerência e vocabulário. A questão número dois da INSPER trabalhou com a coerência no que tange ao vocabulário, pegaram um exemplo de alguns artistas como Ana Maria Braga, duas alternativas eram suspeitas, a A e a C, porém a C em linguagem oral não haveria problema de coerência, já que caçado com SS, caçado com C cedilha tem a mesma pronúncia. Então a alternativa correta seria C, que joga com o termo asfixia, incoerente com o contexto, seria mais a ideia de paralisação. A questão número três envolveu entendimento de texto por parte de vocabulário. As três palavras que foram solicitadas, ícones, vergastar e indigência, não eram tão difíceis assim, mas eu creio que ver vergastar e indigência seria um pouco mais difícil para o aluno. Portanto, ele poderia tirar pelo contexto a noção de símbolo contida na palavra ícone. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. A questão número quatro envolveu funções da linguagem, uma tira do custódio e o texto do Fernando Pessoa. A tira não apresentava função metalinguística, é mais uma função referencial. Porém, a poesia do Fernando Pessoa, já na segunda linha, quando ele diz tudo que escrevo, você tem aí a poesia fazendo referência a ela mesma. Então havia metalinguagem apenas no texto do Fernando Pessoa. A alternativa correta D, ficaram os itens V, V, F, F, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa e a quarta é falsa também. A questão número oito, trabalhou com o quadrinho do Quino, da Mafalda, envolvia a visão de mundo, a ideia do vestido e a ideia da cultura, a valorização de cada um deles. A alternativa aí que completava, traduzia melhor a visão de mundo de cada uma delas é a intenção do próprio quadrinho, o humor da tira decorrente da discordância das garotas em relação aos valores humanos e bens de cursur. A questão número doze envolvia entendimento de texto e versava sobre um texto sobre variantes linguísticas. Eles não aproveitaram o assunto variantes, aproveitaram apenas o entendimento de texto. A alternativa três estava correta, a dois não havia a defesa em relação a promover mudanças da gramática, não havia isso no texto, como também o texto não dizia que as ilícitas estão mais expostas, todos estão expostos ao erro de concordância. Portanto, só a três estava correta. A questão número treze envolvia a objetividade e subjetividade do texto, o texto sobre variantes era o mesmo texto da questão anterior, ele era muito mais objetivo, muito mais informativo, não emitia juízos de valor, portanto a alternativa aí seria correta, que dizia que tinha como objetivo principal informar os leitores. Isso não havia aí, por parte de quem fez o texto, a opinião acerca do assunto, mas muito mais a constatação. A questão quatorze, também de entendimento de texto, falava-se sobre a questão do negro, do pardo, na verdade a colocação do pardo evitava a palavra negro, então a alternativa C, o número de partos, cresceu pela recusa dos indivíduos em se identificarem como negros. Essa afirmação está contemplada no último parágrafo, principalmente na primeira linha, quando ele diz não entendo, pois essa pontuação percentual a favor da designação pardo ou pardo, depois ele acrescenta, é negro mesmo. A questão número treze, também versava sobre implícitos, a poesia fazia referência ao suicídio, e isso estava claro, ou pelo menos apontava, dava para inferir, no alternativa B, quando ele falava em teu ponteio enlouqueceu e antecipaste a hora, ou antecipar a hora, está relacionado mais à ideia de suicídio. A questão número vinte, versava sobre um texto que discutia a questão da mídia, da internet e da própria televisão, talvez o aluno tenha ficado entre a A e a C, mas a C, ela estava fora de cogitação em função da antepenúltima linha, que dizia que a produção de material próprio para a rede ainda não é popular, e a C dizia exatamente o contrário. Portanto, ficamos com a alternativa A, que dizia que cada vez mais a programação própria da rede televisiva vem ganhando espaço na internet, e isso está contemplado ao longo do texto. A 21ª também está relacionada ao mesmo texto. Há momentos em que ele diz, por exemplo, que algumas horas depois, já de manhãzinha, é possível ver editado o best of do jornal esportivo, no canal online, então ele faz referência à questão do tempo, e o próprio conteúdo, quando ele diz que pode ser desde os melhores momentos de um programa ou cenas e bastidores. Na internet você pode ter conteúdos que não são contemplados pela TV ou até mesmo conteúdos contemplados pela TV, mas de forma mais econômica, mais concisa. A alternativa que melhor faz referência a tudo isso é a alternativa B. O exame, no todo, em relação ao ano passado, enfatizou um pouco mais a gramática, um pouco menos a interpretação de texto, e não houve questão nenhuma sobre figuras de linguagem. Eu espero que o exame, no ano que vem, contemple um pouco mais o texto, um pouco menos a gramática, para que o aluno possa ser testado aí na sua compreensão do mundo. Obrigado. 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 Obrigado.